E aí galera do youtube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu estou trazendo pra vocês como resfriar o seu celular um exemplo quando você está jogando ou quando você está com seu celular no carregador é geralmente ele fica muito quente ou então às vezes em tarefas diárias como quando você está no whatsapp facebook mesmo assim eles esquenta então se você está com esse problema vamos resfriar agora mas antes disso peço a vocês que deixem o seu like não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito já clica no sininho também para ativar as notificações e é isso aí vamos lá tutorial primeiro você vai na google play do seu celular na play store vamos entrar e você vai digitar color resfriar o seu smartphone é se você não conseguir encontrar o aplicativo ou está deixando o link na descrição você desce e clica e você vai ser redirecionado para google play do seu celular muito simples e fácil após você ter feito isso você vai clicar no botãozinho instalar que vai estar logo aqui do lado botãozinho verde após você ter instalado você vai clicar em abrir pronto abril o que está mostrando quantos graus seu celular está o meu está 36 graus celsius é ele fica aumentando diminuindo constantemente ok de rama está consumindo 78% e de cpu 63 agora então é super simples e fácil que tem esses três pontinhos aqui que é configurações aqui mas não vai precisar você está mexendo em nada em configurações vamos deixar do jeito que está aqui e como a gente vai resfriar nosso aplicativo geralmente o que esquenta nosso aplicativo são aplicativo que esquenta nosso celular desculpe é os aplicativos são os aplicativos que esquentam nosso celular então vamos clicar aqui em detectar apps que super aquecem vamos clicar e ele está dando uma verificada na cpu do seu celular esse aplicativo é 100% recomendável então é muito bom mesmo e vamos aguardar aqui pronto aqui ele 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 me indicou os aplicativos que estão super aquecendo meu celular no caso vou desmarcar só esse aqui que é o meu gravador de tela porque senão ele vai estar dando erro no vídeo e pronto aqui a gente vai clicar em esfriar agora você vai marcar qualquer aplicativo que você quiser e vai clicar em esfriar prontinho seis aplicativos fechados você pode voltar nessa setinha aqui e o celular vai dar uma boa esfriada lembrando que isso quando ele super aquecer você vem novamente dá mais uma esfriada e é isso aí galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou não se esqueça de se inscrever não se esqueça de deixar o seu like também vai lá nas minhas redes sociais que tem na descrição do vídeo me segue lá no instagram meu facebook também tá lá vou adicionar todo mundo também se inscrever nos canais parceiros os links estão tudo na descrição também passa no blog lá do meu parceiro android descomplicado né passe lá o blog tá muito foda galera temos aplicativos massa lá p casa e jogos também então basicamente esse foi o vídeo e é isso aí galera um abraço tamo junto falou e fui